Bom, estamos chegando aqui na prefeitura do Guarujá, vamos falar com o secretário de Meio Ambiente. Legal, muito bom. E em relação aos trabalhos, perdi para o senhor chegar mais para cá. Aproveitar aqui, eu estou com o secretário de Meio Ambiente, aliás, o secretário de Meio Ambiente chama Aranha. É, tudo a ver, né? Está dentro da biodiversidade. Sidney, Aranha, isso mesmo. E em relação aos trabalhos que foram feitos ontem, qual a importância da criação do corredor ecológico do Guarujá? Então, primeiro, vamos dividir isso em duas partes. Primeiro, a conferência foi um sucesso, maior do que nós esperávamos. Sinceramente, nós não achávamos que iriam tantas pessoas e isso é importante. O senhor achou representativa a quantidade de pessoas? Muitos estudantes, sindicatos, associações, associações de bairro, associações de empresários. É importante porque a política de proteção ambiental, ela não prospera se você não tiver capilaridade. Se você não conversar com as pessoas e as pessoas entenderem de fato o que nós estamos fazendo. Entendendo. E o corredor ecológico é importantíssimo para a cidade. Além de nós mantermos a área protegida, como o professor Melli falou ontem, isso é um dispositivo de inibir e controlar o território adequadamente, nós vamos conseguir dar... Porque os corredores ecológicos também chamam corredores de biodiversidade. Nós vamos conseguir reflorestar, recuperar muitas áreas que já foram degradadas. E inserir, por exemplo, o cateto, que é o mamífero da Mata Atlântica, que o nosso plano de manejo da APA, Serra do Guaralhô, demonstrou que está em extinção. O corredor ecológico visa proteger a fauna e a flora. Ah, legal. Possibilitar o fluxo gênico, uma série de outras atividades em que a proteção da fauna e da flora é fundamental. Sobretudo, agora, levando a cabo a lei de Mata Atlântica, hoje, que é um instrumento importante para a proteção de fauna e flora. Deixa eu aproveitar, então, por exemplo, aqui, então, das construções irregulares, no Iporanga e naqueles lugares, surgiu, então, através da compensação, o dinheiro para fazer o estudo para as APAs. Não, não. Daquele dinheiro, o estudo das APAs, Sim, foi de uma construção irregular aqui. Mas aqui também houve uma investigação do Ministério Público e todas as construções irregulares aqui, que não são passíveis de recomposição, como o doutor Osmael falou, seria muito mais custoso ao meio ambiente nós mandar derrubar. Então, se transformou isso em dinheiro e nós vamos construir, além da APA, Serra do Santo Amado, e o corredor ecológico, nós vamos construir aqui no Morrinhos o nosso Centro de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. O fundo hoje tem R$ 36,3 milhões. Cada caixinha dessa é para uma destinação. Essas duas é para a construção do Centro de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que também contratamos o IPT para isso. O IPT está fazendo o estudo de viabilidade econômica. Essa caixinha aqui é para discutir o que nós discutimos antes da conferência. até aqui, você pode até tirar foto aqui também. Aqui é o contrato que nós vamos fazer com o IPT. O IPT vai dizer para a gente, por exemplo, o Meli falou ontem da APA. Onde começa a APA? Onde termina? Não sou eu e nem o professor Meli que vão falar isso. Aqui é o Guarujá, ok? Então, essa é a Serra do Guararubo. Está vendo? Então, aqui é onde nós temos a nossa APA, que foi feito um estudo prévio. E nesse estudo, determinaram que a APA iria até aqui, ok? A conferência de onde discutiu a criação dessa segunda APA, que é a ligação desses dois maciços. A APA para quem? Para os leigos, é? A área de proteção ambiental. Uma unidade de conservação. Como ontem o professor Meli falou, quando você cria, incide nesses locais, um novo regime jurídico compartilhado. A prefeitura tem o poder de polícia, tem o comando, mas ela compartilha toda a gestão dessa área com a sociedade, com as comunidades tradicionais, com as comunidades antigas, com o setor econômico. Por isso que é o sucesso da nossa APA. A segunda APA, ela será neste local. Isso garante que essa área fica preservada. O Guarujá vai alcançar quase 52% com essas áreas aqui, de área de preservação permanente, área intocada. Então aqui, mas quem determina qual vai ser o corte disso? É o estudo. Aquilo que ontem o doutor Osmaí falou. Nós estamos contratando o IPT, como você viu ali, e o IPT vai dizer onde ela começa, certamente vai começar aqui, e onde ela termina. E o corredor ecológico será a ligação entre essas duas unidades de conservação. O estudo é que vai determinar a área. Aonde começa e aonde termina, porque a gente não pode esquecer que aqui também nós temos o aeroporto. Então, certamente, a unidade de conservação não chegará até a área de aeroporto, porque ali a gente tem que entender que há um desenvolvimento, e aqui também tem a área de retroporto. Ela deve unir esses maciços, e pretendemos, não se falou ontem na conferência, mas nós pretendemos, a médio prazo, depois que nós criarmos a água, e depois que nós fizemos o corredor ecológico, nessa área, criar uma unidade de preservação integral, que é essa área de manguezal, berço da vida, e nós precisamos, ela já é área de preservação por natureza, mas nós queremos criar uma unidade de conservação aqui também. Então, assim, muito interessante que essas áreas aqui, são já pela declividade de áreas de APP, já vai alcançar quase que 52% de área protegida.